Fala oi pro pessoal, amor Amém, amém, né, vem? É isso aí, gente, nós estamos indo vender geladinho, como eu já falei pra vocês Na verdade a gente nunca saiu, assim, pra pegar um pontinho pra ver se a gente consegue Talvez hoje, como muita gente não sabe, talvez a gente, né, peço a Deus, né, sair de casa Fiz uma oraçãozinha aí pra que a gente venda bastante Mas se por acaso a gente vender, a gente vai fazer o suficiente, né, o que for da vontade de Deus vai ser feito Mas agora a gente vai ficar num pontinho aqui pra as pessoas conhecerem, né, saber que a gente tá vendendo geladinho E eu vou trazer vocês comigo, gente, então já se inscreva no canal, deixa o seu like e vem com a gente Pessoal, o parque, meninas, como vocês já conhecem, né, tá vazio O movimento aqui é a partir das 14 horas, tá bom? Mas eu vim mais cedo mesmo, pra mim ficar à vontade E assim a Lorena também aproveita e brinca um pouquinho, né? Ó, lá no final tem barraquinha também A Lorena já se acomodou O Márcio já tá aqui catando os lixinhos Vou mostrar pra vocês Tem saco de lixo aqui em frente, gente O pessoal tem muita mania de... O pessoal pega os lixinhos e joga tudo fora Um sacão enorme ali, ó Aqui bem também, ó Minha esposa tá aí pegando os lixinhos E deixar as coisas limpas, né, mas o pessoal infelizmente não conserva muitas das vezes Trouxe, segura aqui bem Trouxe uma aguinha pra Lorena, tá vendo? Ó o geladinho Aqui tem de... Ó, trouxe de abacaxi Brigadeiro, tem uva, tem limão É que tá tudo lá no fundo Aí vamos ver, né? Deus abençoe, nossa Agora vamos esperar, né, gente Que Deus abençoe Mas é tudo válido, né? Não é nada sem sacrifício Lorena que tá gostando, gente Ó, aqui tem um parquinho de areia, ó Pra ver que o sol tá quente Pode ficar com a areia? Pode, filho Olha o pezinho descalço É bom que enquanto isso ela vai brincando Eu posso ir lá? Pode, aqui fica próximo da casa da minha mãe Então assim, qualquer coisinha eu pego a Lorena, eu levo na minha mãe, tomo um beijinho Ela dorme, fica tranquila e eu fico sossegada aqui Agora vamos esperar o sol chegar Você vai fazer um caçalho de areia Você vai fazer um caçalho de areia? Mas não sei Ai, meu Deus, tá quente aqui, ó, gente Que gostosinho Vai lavar a mão, ali, ó Você lavou? Vamos lá, vamos lá, vovó Vamos lá, vovó Tá bom, tava lá, ó Tava lá também? Tá muito quente Mas graças a Deus deu pra gente vender um pouquinho, né, Bem? Sim É, o parque tava vazio hoje Mas deu pra gente fazer um dinheirinho, né? O povo com Deus é muito E se Deus quiser, vamos indo aí na luta Que tá um calor, um grande beijo aqui com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau